Passadeiras a vapor são eletrodomésticos muito úteis, estão ficando cada vez mais populares no Brasil, o que os facilita de serem encontrados. Eles são muito versáteis, ótimos para passar tanto roupas de tecido mais delicado quanto as mais grossas e pesadas. Além disso, outro ponto positivo da passadeira a vapor é que, devido ao seu jato de vapor de alta temperatura, ela consegue higienizar sua roupa ao mesmo tempo que a deixa alinhada. Assim, na hora de comprar a melhor passadeira a vapor, é importante considerar seu tipo, voltagem, potência, entre outros. Por isso, preparamos uma lista com as 5 melhores passadeiras a vapor de 2022. A única coisa que te peço antes de continuar, é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. Então vamos à lista das 5 melhores passadeiras a vapor de 2022. Em quinto lugar, temos a passadeira de roupas Mundial VIP Care. Para quem busca uma passadeira a vapor com desempenho profissional, esse é o modelo mais recomendado. Esse produto da Mundial conta com potência de 1.800 watts, além do bocal, e base feitos de aço inox, o que ajuda a reter mais calor e desamassar até mesmo tecidos mais pesados como, por exemplo, o jeans. Além disso, o aço inox ainda garante mais durabilidade ao eletrodoméstico e confere a ele um visual sofisticado. Outro ponto positivo desse modelo é seu reservatório de água de 2,1 litro, que permite que você passe um maior número de roupas sem precisar reabastecer. Fora isso, ele possui desligamento automático, ótimo para economizar energia e rodinhas, o que facilita na hora de locomovê-lo. Essa passadeira a vapor também está disponível nas versões de 127 volts e 220 volts. Possui haste regulável e com cabides, ideal para ter maior praticidade, e ainda conta com mangueira revestida de cobertura isolante, garantindo assim mais segurança na hora de utilizar o aparelho. Em quarto lugar temos a passadeira a vapor cadência licer. A passadeira a vapor cadência licer é ideal para quem quer economizar na conta de luz, já que ele consome pouca energia. Dessa forma, esse modelo possui um ótimo custo-benefício e conta com potência de 700 volts. Outro ponto positivo é que ele possui um visor que estima o tempo que a água do reservatório vai durar. Além disso, ele possui capacidade de 200 mililitros, é portátil, e está disponível nas versões 127 volts e 220 volts, o que o torna mais prático de ser transportado. Esse modelo também consegue evitar a proliferação de ácaro, mofo ou outros micro-organismos, tirar odores fortes e manter os tecidos higienizados. Fora isso, ele pode ser usado em vários tipos de tecido, pois não os danifica, e pesa apenas 800 gramas, o que dá mais conforto na hora de utilizá-lo. Em terceiro lugar temos a passadeira do Versátil Cadence. Para quem busca um produto com um bom custo em relação ao desempenho, essa é a melhor passadeira a vapor para. O modelo possui um cabo ergonômico emborrachado, que garante mais conforto e praticidade na hora de usar o produto. Além disso, possui base antiaderente e consegue higienizar cortinas, roupas de lã, almofadas, entre outros. Outro ponto positivo é que nesse modelo você pode decidir a temperatura que quer, sendo possível escolher de 100 graus a 200 graus, tornando possível passar desde tecidos delicados até os mais pesados. Fora isso, a passadeira do Versátil possui reservatório de 70 mililitros e botão para acionar o jato de vapor, garantindo mais segurança. Esse eletrodoméstico pesa apenas 790 gramas, bem com um acessório que remove pelos, fiapos, bolinhas, etc. Das roupas está disponível na versão 127 volts e 220 volts. Em segundo lugar temos a passadeira a vapor Portátil Black e Decker. Essa é a melhor passadeira a vapor para pessoas que querem desamarrotar roupas delicadas sem danificá-las, pois esse modelo vem com um bocal especialmente para esse tipo de tecido, o que garante mais durabilidade para suas roupas. Além disso ele possui controle anti-gotejamento, impedindo que a água vaze. Esse modelo também conta com um reservatório removível de 260 mililitros e potência de 1.200 watts, ajudando assim a economizar energia. Outro ponto positivo dessa passadeira a vapor é que ela pode ser usada na horizontal e na vertical, ainda contando com um cabo anatômico, que gira 360 graus. Fora isso, ela desliga automaticamente após alguns minutos sem uso, e possui um botão que controla a quantidade de vapor, dando assim mais segurança ao usuário. Esse modelo também pode ser encontrado no 220 volts e no 127 volts. Acompanha um copo medidor, uma escova para remover pelos e bolinhas das roupas, estofados, cortinas, entre outros, e uma escova para tecidos delicados. E em primeiro lugar temos a passadeira a vapor Electrolux. Como a passadeira a vapor GST10, consegue eliminar 99,9% das bactérias das roupas, cortinas, etc. Ela é recomendada para quem, além de desamassar as roupas, ainda deseja ter um produto mais seguro e que garanta a saúde da sua família. Esse modelo ainda conta com três níveis de vapor, adequando-se tanto a tecidos delicados quanto os mais grossos. Além disso, a passadeira possui aquecimento rápido, levando cerca de 60 segundos, e sua haste retrátil possui cabides, permitindo que você passe peças curtas e longas. Uma característica do produto é seu reservatório de capacidade de 2 litros, que garante uma hora de autonomia. Outro ponto positivo são suas nove saídas de vapor grandes e sua potência de 1.600 watts, que desamassa a roupa mais rápido. Fora isso, ela está disponível na versão 127 volts e ainda acompanha luvas de proteção, escova e bocal de vapor. Todas essas características tornam essa opção a melhor da categoria. Agora que você já conhece o ranking com as 5 melhores passadeiras a vapor de 2022, com certeza vai ficar mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links de referência com os menores preços, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.